Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Gente, olha só, eu estou de óculos novo. Eu troquei de óculos, agora eu tô com esse óculos que é formado gatinho. Que ficou um lobisomem com esse óculos, ela ficou feia. Laura, você também, véi. É que Laura é chata, né? Vocês conhecem, Laura. Não, eu não sou chata, eu sou realista, eu sou realista. Nossa, Laura, você tá acabando... Isso é diferente. Você tá acabando com o meu vídeo, Laura. Ai, isso era um vídeo? Ai, desculpa. É que você tá perdendo nada com esse óculos. Ai, então, gente, mudando de assunto, a gente tá gostando muito aqui de São Paulo. Tá sendo muito legal, muito legal mesmo, não é, Laura? Yes, tá sendo muito legal. Ficar na casa da nossa tia, ver nossa família. Nossa, tá sendo muito, muito legal mesmo. Eu tô amando ficar aí. Ficar aí é ficar aqui, né? Ficar aqui. E eu tô morrendo de saudade das pessoas da I e da I. Eu tô morrendo de saudade das pessoas da Paraíba e da Paraíba. Falou certo agora, né? Da Paraíba e da Paraíba? Das pessoas da Paraíba e da Paraíba. Isso, certo? Mas a gente já vai finalizar o vídeo, que só foi um vlogzinho. Mas antes de terminar, a gente tem... Eles tem que fazer o quê antes de terminar o vídeo, Laura? E... Comentar. Seguir também nas nossas redes sociais. No Instagram, Larinha Cielen. E Facebook, Laracuriosa Souza. E no YouTube, Laracuriosa Souza também. Se inscrevam no nosso YouTube. E... Seguem aí nas nossas redes sociais. Curtam o vídeo e comentem. Beijão! Tchau, tchau!